Fala, galerinha! Não sei vocês, mas eu estou vivendo aqui aquele período da quarentena, coronavírus, período esse que vai ficar pra história, porém, estamos aqui trabalhando, estamos aqui produzindo, porque o conhecimento não pode parar e, obviamente, as redes sociais também não param, na verdade, estão bombando enquanto uns choram, outros vendem lenço e essa é a nossa realidade. Vemos aí um mundo cada vez mais interligado pela internet e, graças a Deus, por isso, agora a gente pode pedir comida, a gente pode fazer tudo online. Então, vamos embora. A gente pode também vender projeto, captar clientes e fechar contratos de obras. Por isso, vamos falar agora sobre as postagens dos nossos stories. Então, uma coisa bem bacana, pessoal, como eu falei pra vocês, a gente pode usar aqui o Canvas para a gente poder fazer o quê? Pegar uma imagem como referência e trazer aqui para o nosso stories. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que você vai fazer e, depois, vai pegar essa imagem que está no Canvas aqui e levar para cá também. Então, o primeiro passo, pessoal, para eu fazer o Stories, eu vou clicar aqui na casinha, vou clicar aqui naquele famoso circo que eu falei, tenda do circo. Em seguida, você vai clicar aqui no nome daquela parada, velho, na camerazinha. Aqui do lado, você consegue estar abrindo o quê? Abrindo alguns arquivos. Então, observem uma parada, uma parada. Eu já peguei algumas imagens para usar como referência, para utilizar como base. Então, aqui eu tenho já esse fundo, eu tenho esse fundo, eu peguei um fundo de vírus. Está vendo? Antes, quando eu não usava o Canvas, eu fazia isso aqui para mostrar para vocês. Bati a print do Google, mas a qualidade se perde. Então, eu posso pegar a imagem do Canvas direto. Beleza. Então, está aqui, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou escolher uma dessas imagens. Vou pegar essa aqui, por exemplo, da cidade com a luzinha. E agora, o que acontece? Essa é a identidade visual da minha empresa? Não. Opa, o Siri ativou, galera. Calma. Está vivo, está vivo, velho. Calma. Essa é a identidade visual da minha empresa? Não. A identidade visual da minha empresa é que cor? Sei lá, é vermelho, é azul, é amarelo. Então, vem aqui comigo. Vou clicar aqui na setinha de pintar e olha o pulo do gato, olha o macete da galáxia. Vem aqui no segundo pincel. Beleza? Esse segundo pincel vai permitir você atribuir uma cor, porém não vai ser uma cor sólida, vai te dar uma certa opacidade. Tá bom? Então, eu vou clicar, por exemplo, na cor vermelha, que é a minha cor, a minha identidade visual da escola, mas você pode usar azul, amarelo, verde, o que for. Depois eu vou dar um clique e segurar e automaticamente eu vou ter aí aquela imagem com o plano de fundo, sendo que agora contextualizada em vermelho. Vou dar um concluir e eu já posso agora atribuir o meu texto, tá? Então, vamos supor aqui, eu vou escolher aqui no Azinho, vou escrever aqui o meu texto e vou botar assim, por exemplo, sei lá, construa sua casa. Beleza? E uma coisa bem interessante, pessoal, que a gente pode estar mudando, customizando, editando e brincando aqui com as frases. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no meu texto, vou clicar, dá só um clique nele e eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um duplo clique nesse setinho azul, ele selecionou apenas o nome casa e eu vou botar, por exemplo, o vermelho e vou dar concluir. Então, eu posso colocar um pedaço branco e um pedaço preto. Bacana! Uma outra coisa também que a gente usa muito, tá? Vou deletar isso aqui. A gente pode colocar uma faixa aqui para a gente colocar alguma referência. Porque, veja só, quando eu escolho o texto, tem alguns textos que eu consigo estar já colocando uma faixa imediatamente. Então, por exemplo, construa sua casa. Beleza? Coloquei aqui. Se eu clicar aqui em cima, ele já consegue botar uma faixa para mim e eu já consigo posicionar ela dessa forma. Bacana! Sendo que tem algumas outras fontes que não tem esse encapsulado aí, ele não aparece esse texto. Então, o que eu posso fazer? Vou pegar aqui o meu texto forte, vou clicar aqui e vou pegar essa opção aqui do underline, né? Então, eu vou clicar aqui no underline, posso clicar uma vez ou duas, por exemplo. Vou botar uma cor que combine com o vermelho, pode ser amarelo, pode ser preto, enfim. Cores da minha identidade visual. Amarelo ficou meio frioso, né? Vou botar preto. E vou expandir. Pronto. Vou centralizar aqui e eu posso agora vir e trabalhar com outro texto. Por exemplo, essa aqui moderna. Construa sua casa. Beleza? Eu vou botar branco para dar um contraste legal, reduzo o tamanho e insiro aqui. Vê que massa. Então, eu já fiz uma postagem que ficou bem bacana. Opa, só tem esse detalhe aqui, ó. Para você, quando for botar o texto, ele está pegando outro elemento. Então, vamos aqui. Isso é meio chato só, pessoal. Quando você coloca esse elemento grande aqui, você tem que ter cuidado para quando você for trazer o texto, já acertar aqui a posição correta e não precisar depois ficar editando de novo, senão fica meio perdido aí. Tá bom? Então, construa sua casa. Já fiz uma edição bem legal, centralizada, com um elemento que ficou bem bacana e outra sem precisar usar Photoshop, só usando aqui os Stories do seu Instagram. Então, construa sua casa. E eu vou botar agora assim, ó. Sem ter. E vou botar aqui, por exemplo, os ifens. Sendo que essa fonte já não combinou tanto, eu quero trabalhar com outra. Então, você tem liberdade, pessoal, de trabalhar com mais de uma fonte, tá? E isso é bem bacana. Então, sem ter. Vou botar aqui, menorzinho. E vou botar um GIF de dinheiro. Então, eu vou vir aqui em cima, GIF, e vou botar dinheiro. E aí, eu vou pegar algum GIF que combine. Então, eu gosto desse dinheiro voando, tá? Acho que fica bem lúdico, fica bacana. Então, sem ter dinheiro. Então, pronto. Já fiz uma postagem rápida. Se você quiser, você pode estar pegando aqui, por exemplo, a sua logomarca e inserindo aqui. Você pode estar colocando uma outra imagem aqui dentro. Diego, como assim, velho? Conteúdo da nossa próxima aula, beleza? Então, terminei com vocês aqui. Esse primeiro Stories, como é que a gente pega o fundo da nossa próxima aula. Eu vou desafiar você. Eu quero que você pegue essa imagem aqui do Canvas ou outra qualquer. Vou mostrar como é que a gente pode estar customizando aqui as imagens do Canvas. trazer aqui para o nosso celular. E, em seguida, eu vou mostrar como é que você pode fazer uma composição. Botar uma, duas, três, quatro imagens aqui nos seus Stories. Um abraço.